Eu estava obcecada, passava 80% do meu tempo falando E nos outros 20% torcia pra que alguém falasse Se é matemática eu vou ter que te ensinar Se é porcentagem melhor eu vou te ensinar Se é porcentagem melhor eu vou te ensinar 40% oral, 60 pra tu sentar 40% oral, 60 pra tu sentar A menina da Marcon, o Pedri vai comandar A menina aqui do Jota, o Pedri vai comandar E pra todas as quebradas, o Pedri vai ensinar 40% oral, 60 pra tu sentar E âmbora do Jota 40% oral, 60 pra tu sentar 40% oral, 60 pra tu sentar 40% oral, 60 pra tu sentar 60 pra tu sentar A menina da Marcon, o Pedri vai comandar A menina aqui do Jota, o Pedri vai comandar E pra todas as quebradas, o Pedri vai ensinar 40% oral, 60 pra tu sentar 40% oral, 60 pra tu sentar 40% oral, 60 pra tu sentar A CIDADE NO BRASIL